E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é Ken, Jonathan Scriven, e meus amigos, não se fala em outra coisa no Brasil a não ser o fenômeno OVNI, Objeto Voador Não Identificado. E lógico que isso se refere, logicamente, à ufologia, né? O estudo da vida extraterrestre. Mas, velho, até a mídia, a grande mídia, tá sim falando dia e noite nesse assunto. Eu tô me sentindo até nos anos 90, quando tinha o Chupa Cabra, tinha o ET de Vaginha e todos esses programas sobre OVNIs que eram levados seriamente, isso voltou agora com muita força. E o pior, envolve muitos e muitos pilotos de grandes empresas de aviação. Então, não é uma coisa que só fulano ou ciclano viu, mas sim o pessoal que trabalha na aviação, os pilotos comerciais. O que nós vamos fazer? Eu peguei aqui um compilado de acontecimentos, de registros de pilotos falando com as torres sobre esses objetos voadores não identificados que estão sendo vistos no céu de várias cidades, principalmente no sul do Brasil. Vejam aí esse compilado de registros. E realmente não foi nem um, nem dois, nem três pilotos. Foi bem mais do que isso. É bem assustador o que tá acontecendo. Veja aí. Algumas luzes, boas vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre. Bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Só por informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela tá bem ao sul de Porto Alegre, da cidade. Bem ao sul, no sentido Argentina, no sentido sul do estado. E elas estão, as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O paciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém disse que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. O azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, se eu informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, elas estão vendo essas luzes aí de lá de Confins. São três luzes girando em espiral entre elas, o que tem forte. 228, confirma. O senhor reportou luzes na terminal de Porto Alegre? Ah, firmo. 228. Pô, no 228, pedindo para que o senhor entre em contato com a Defesa Aérea. O senhor anota o número pelo telefone externo? Confira em contato com a Defesa Aérea. Afirmo. O senhor vai ter que preencher alguns relatórios após o parqueamento, o quanto antes, o senhor liga para o telefone externo para a Defesa Aérea. O senhor tem condições agora de anotar o número? Ah, firmo. Pode passar. DTD 4133560120. DTD 41440. DTD 41440. DTD 41440. DTD 41440. Ficou uma luz avistada aqui na rua 240, o que está aqui? E está avistando já está estando. Ficou uma luz avistada aqui na rua 240. Ficou uma luz avistada aqui na rua 240. A gente está a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. A gente está a tentar, mas não está no celular. O voo 928 também está observando a mesma luz, agora sim, na posição de uma hora para a espadazinha do ponto, para a espadazinha do horizonte. O voo 928. Tente. O voo 928 também, se possível, dentro da segurança, efetuar filmagens, a fim de permitir a análise do padrão de movimento do objeto avistado. O azul 9197 faz a mesma parte dos colegas aí. Tente. O azul 9197. 9197. Tente. Vocês viram que até pilotos ficaram falando, olha, eu nem tinha relatado porque eu achei que o pessoal ia dizer que eu sou o louco, mas como eu estou vendo que muitos viram, eu vou dar meu renato, que eu acabei vendo vários pilotos falando que é até um tabu falar, né, então quer dizer que vários pilotos, eles observam esses fenômenos, mas eles não relatam a ninguém, porque eles acham que vão ser execrados, vão dizer que são doidos ou qualquer conspiracionistas mas eles, como o negócio está tão forte, muitos estão vendo aquele fenômeno eles começaram realmente a falar já ouvi falar, gente falando que seria o East, teria coletivo que eu acho realmente bizarro, outros falando que seria o satélite do Elon Musk, outros falando que seria um cometa pessoal, você tem que entender, são pilotos não é uma pessoa comum que não entende muito de aviação de qualquer coisa, são pilotos eles saberiam distinguir um drone um cometa um satélite, eles estudam pra caramba pra ser um piloto e vários deles e muitos com muita experiência dizendo que não sabem o que o que é aquilo não sabem como aquelas objetos fazem aqueles movimentos como eles somem como eles desaparecem então não é uma coisa simples assim olha, se você for no Google e colocar OVNI você vai ficar chocado como todas as as grandes mídias elas estão aqui simplesmente cobrindo o que está acontecendo olha aqui o Estadão Globo CNN UOL quanto tempo você não viu uma coisa dessa? eu faz muito tempo olha aqui a matéria da UOL mais OVNI 5 pilotos relatam luzes estranhas no céu do Rio Grande do Sul 5 pilotos de voos comerciais visitaram ontem à noite novas luzes não identificadas próximo ao aeroporto internacional Salgado Filho o primeiro voo o primeiro voo que registrou as luzes reportou a situação na torre de controle foi um da Gol que de São Paulo até a capital Gaúcha é uma conversa registrada por uma transmissão ao vivo do canal do YouTube Câmara por Sol Guaíba é possível ouvir a conversa entre o piloto e o avião funcionário foi uma das que a gente escutou aqui Diário de Pernambuco pilotos fazem novos relatos de OVNI no Sul pilotos comerciais fizeram novos relatos de OVNI em Porto Alegre na noite dessa terça-feira dia 8 é a quinta noite seguida que estão sendo registrados esses fenômenos realmente está muito esquisito olha, eu tenho um canal aqui já arrumo um bocado de tempo tem gente aí abraça pra todo mundo pros novos mas pra galera mais antiga e fazia tempo que eu não fazia via um fenômeno tão forte assim no Brasil todo sendo coberto por toda a mídia e as coisas não param por aí não só em registros de pilotos com a torre não vocês meus seguidores inscritos aqui do canal estão me mandando relatos que está acontecendo também Raquel foi no meu Instagram e mostrou esses hierógrafos aí que apareceram no sul do país tudo isso junto com o que está acontecendo aqui e a Vavá me mandou esse registro desse OVNI aí observe E a pergunta que eu quero fazer pra vocês o que está acontecendo no Brasil? eu acho que essa notícia deve estar correndo o mundo inteiro de tantos dias seguidos de fenômenos acontecendo desse tipo como eu disse não é drone não é satélite não é meteoro principalmente porque são pilotos profissionais altamente treinados que estão relatando a todo momento esses objetos esses fenômenos que estão acontecendo no sul do país será que algo grande porque geralmente o pessoal da ufologia fala que quando acontece esse tipo de coisa algo grande está pra acontecer não sei mas que realmente assusta assusta eu estou aqui no Nordeste só teve esse relato do Whindersson aqui no Nordeste também tem muito aqui no Ceará tem muito registro de OVNI Quixadá e Mulungu são os lugares do mundo que tem mais registros ufológicos principalmente de Quixadá então o que está acontecendo? o que vai acontecer nesse futuro? então o que está acontecendo? o que vai acontecer nesse futuro? o que aconteceu? se vocês assistirem esse vídeo e tem outras coisas que aconteceu que eu não relatei aqui vai aqui nos comentários e coloque o máximo vamos colocar o máximo de informação sobre esses fenômenos aqui nos comentários por favor tá bom? muito obrigado a todo mundo não saia desse vídeo sem você dar sua opinião sem você vir aqui dizer o que você acha desse assunto tá? muito obrigado a todo mundo e até o nosso próximo encontro